Hoje vamos ouvir uma história de Ruth Rocha com ilustrações de Fábio Sgroi. O título da história é Borba o Gato. Borba o Gato e Diogo Cão eram muito amigos. Desde muito pequenos foram criados no mesmo quintal e assim foram ficando cada vez mais unidos. Brincavam de pegador, de amarelinha e de mocinho e bandido. Esta era a brincadeira de que eles mais gostavam. Às vezes Borba era o mocinho e Diogo o bandido. Outras vezes era o contrário. Vocês já ouviram falar que duas pessoas brigam como cão e gato? Pois os nossos amigos nunca brigavam, apesar de serem realmente cão e gato. E de vez em quando Diogo arreliava um pouquinho o Borba cantando. Ah, tirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Mas o Borba não ligava e eles continuavam amigos. Quando chegou a hora de irem para a escola, Diogo, que era um cão policial, resolveu estudar na escola da polícia. Borba foi contar à mãe. Sabe mamãe, eu também vou ser policial. Dona Gata riu, onde é que já se viu gato policial? Ora mamãe, se existe cachorro policial, por que é que não pode haver gato policial? Dona Gata explicou. Meu filho, gatos, são gatos, cachorros, são cachorros. Existe gato siamês, gato angorá, existiu até aquele célebre gato de botas. Mas gato policial, isso nunca houve. Mas mamãe, só porque nunca houve, não quer dizer que não possa aparecer um. Afinal, é a minha vocação. Diogo, todos os dias trazia exercícios para fazer em casa. Hoje eu tenho que descobrir quem é que rouba o leite da casa de Dona Marocas. Você quer me ajudar? Borba sempre queria. Mas cada vez que ia ajudar seu amigo, arranjava uma boa atrapalhada. Mas o Borba não desistia. Sabe, Diogo, eu tenho escutado uns barulhos muito estranhos de noite. Deve ser algum ladrão. Vamos ver se a gente pega? E os dois saíram de madrugada para pegar o ladrão. Que não era ladrão nenhum, era só o padeiro. A mãe de Borba já estava zangada. Vamos acabar com esses passeios no meio da noite. Criança precisa dormir bastante. Mas mamãe, todos os gatos andam à noite pelos telhados. Isso são os gatos grandes. Você ainda é muito pequeno. Ah mamãe, assim você atrapalha a minha carreira. E Borba continuava a treinar para o policial e explicava a Diogo. Eu preciso reabilitar a raça felina. Em todas as histórias, os ratos são bonzinhos e os gatos são malvados. Veja os desenhos animados. Veja Tom e Jerry. É uma injustiça. Eu vou mostrar a todo mundo que os gatos são grandes homens. Quer dizer, grandes gatos. O tempo passou e Diogo recebeu seu diploma. Ganhou uma linda farda e todas as noites fazia ronda no bairro. Borba ainda tinha esperança de vir a ser um policial e por isso saía sempre com seu amigo. Uma noite, quando vinham passando pela casa do seu Godofredo, viram alguma coisa muito suspeita no telhado. O que é aquilo? Perguntou Diogo. Desta vez, juro que é um ladrão. Mas eu não sei subir no telhado. Como é que eu faço? Quem não tem cão, caça com o gato, disse o Borba. Deixa que eu vou. E subiu pela calha, como só os gatos sabem fazer. Aproximou-se do ladrão e por trás... Miau! O ladrão levou o tamanho susto e despecou do telhado. Caindo bem em cima do Diogo, o Borba ainda gritou. Cuidado, Diogo! Se ele te pega, faz cachorro quente. Mas o ladrão, que era um ladrão de galinhas, estava tão assustado que não conseguiu nem fugir. Está preso em nome da lei, disse Diogo, todo satisfeito, pois era o primeiro ladrão que ele prendia. Borba vinha descendo do telhado, todo orgulhoso. Toda a vizinhança aplaudia os dois amigos. Agora podemos dormir sossegados. Levou seu prisioneiro para a delegacia e explicou direitinho como é que tinha prendido o ladrão. O delegado quis logo conhecer o Borba e deu a ele uma condecoração. Parabéns, seu Borba! O senhor daria um grande policial. Borba piscou para o Diogo e foi admitido, por coração, mesmo sem fazer o curso. Afinal, ele já tinha dado provas de ser um bom policial e ganhou o cargo de guarda dos telhados. E agora, todas as noites, enquanto Diogo vigia as ruas, Borba cuida do seu setor. A rua deles é a mais bem guardada da cidade, pois tem um policial na rua e um no telhado. Borba, o gato! Música Legenda por Sônia Ruberti